Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Queridos, eu retorno mais uma vez para trazer ao seu coração a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Eu sou Júlio Falcão, fique a partir de agora com o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos em Miquéias capítulo 7, versículo 7, que diz assim, Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Querido, no capítulo 7 de Miquéias observamos o Todo-Poderoso Deus anunciando seu juízo contra a corrupção e os pecados daquela nação. Aquele povo pagou duras penas por causa de suas escolhas. Nos dias atuais vivemos tempos assim, meu querido. A humanidade cada vez mais distante de Deus é enveredada na maldade, nas drogas e até blasfemam contra o Criador de todas as coisas. E o resultado de tudo isso é o que estamos vivendo mundo afora. Pandemias, países quebrando, fomes, rumores de guerras, enfim, meu querido. Um cenário preocupante. Quando olhamos para esse cenário de incertezas, principalmente econômica, por vezes nos iremos sentir desanimados, cansados, sobrecarregados e alguns se desesperam achando que o peso em seus ombros e em seus olhos lhes são demais. Há uma necessidade, querido, de aprender com Miquéias. Não importa o tamanho do fardo que você esteja levando ou os outros que surgirão. O que realmente importa é entender que os teus olhos não podem estar fixados somente nos problemas, na pandemia ou na recessão, mas sim no Senhor Deus que fez todas as coisas. E esperar nele confiantemente. Eu quero compartilhar com você a receita simples que um oculista passou para uma senhora que achou que estava perdendo as suas vistas. Conta-se que essa senhora, cujo trabalho exigia leitura constante, começou a ter dificuldade com os seus olhos. Por isso ficou preocupada e foi consultar com o especialista. Depois de um exame, o profissional lhe disse. Seus olhos estão somente cansados, senhora. Você precisa descansá-los. Então ela replicou. Mas isso é impossível por causa do tipo de trabalho que eu exerço. Depois de alguns momentos, o médico lhe respondeu com uma pergunta. Tem janelas em seu local de trabalho? Oh, sim, respondeu com entusiasmo aquela mulher. Da janela da frente, eu posso ver os picos verdejantes das montanhas. Da janela dos fundos, pode-se contemplar um belo e produtivo pomar. O médico então diz, é exatamente isso que você precisa. Quando sentir os seus olhos pesados, olhe para suas montanhas por 10 minutos. Por 20, seria melhor. Olhar para longe vai descansar os seus olhos. Sabe, querido, no meio de qualquer caos podemos contemplar as belezas que Deus criou. No meio das adversidades, quando os seus olhos estiverem pesados por causa de tanto sofrimento, lembre-se de voltá-los para Deus, como fez o salmista no Salmo 121, versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista pergunta e, ao mesmo tempo, ele responde com a certeza de que os nossos olhos têm que estar voltados para o Deus que fez os céus e a terra. Em meio a tudo o que estamos vivendo, meu querido, e pelas lutas que ainda viveremos, lembre-se, existe um Deus lá no alto, que espera que os teus olhos estejam voltados para Ele e que a sua confiança seja única e exclusivamente nele. Que este Deus tão maravilhoso e misericordioso lhe traga refrigério para sua alma, lhe dê o vigor físico necessário e, sobretudo, lhe dê a paz de Cristo em toda a sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Nós vivemos tempos, ó Pai, semelhantes ao que Miquéias estava vivendo. Tempos de muitas dores, de muitas lutas e lutos, Pai. Mas os nossos olhos estão no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança está no Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor socorre aqueles que confiam no Senhor. O Senhor traz livramento, o Senhor traz cura, o Senhor traz provisão, restauração e, sobretudo, salvação para aqueles que esperam no Senhor. Nós oramos confiantemente em o poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu vou ficando por aqui, querendo Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.